E atenção amigas e amigos, frequentadores da Seresto Hotel Triângulo, dançarinos e dançarinas, senhores turistas em Caldas Nova, a partir dessa quarta-feira, 20 de março de 2024, até domingo, dia 24, todas as noites, a partir das 21 horas, Seresto Hotel Triângulo, 40 graus de emoção. A mais querida, traga seus amigos e venha se divertir, dançar vários ritmos e ouvir lindas músicas. Estamos aguardando vocês!